Música Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha, edição 28 de janeiro de 2015. 28 milhões de euros é o montante que a União Europeia vai disponibilizar a Santo Meio-Príncipe para os sectores de água e saneamento e para as filheiras agrícolas de exportação. A confirmação foi dada depois da visita de cortesia da embaixadora da União Europeia ao primeiro-ministro de Santo Mense ontem à tarde. Para além da visita de cortesia, tratou-se também de uma reunião de trabalho em que Patrícia Trovoada teve a oportunidade de apresentar as prioridades do seu governo. E do meu lado, eu tive a oportunidade de discutir com o Sr. Primeiro-Ministro as modalidades da nossa cooperação enquanto União Europeia com o governo. Temos muito trabalho pela frente, muitos assuntos nos quais podemos cooperar para ajudar a Santo Meio-Príncipe a desenvolver-se e a cumprir as suas prioridades. Nós temos um programa indicativo nacional do financiamento do Fundeiro pelo Desenvolvimento para Santo Meio-Príncipe, que já está aprovado, que é o montante de 28 milhões de euros para os próximos anos, com dois sectores de concentração, um dos quais corresponde a uma prioridade do governo, que é a água e saneamento, e um setor onde o financiamento corresponde mais ou menos a 75% do montante global, e um financiamento para as fileiras agrícolas de exportação, que corresponderá aproximadamente a 25%. Em continuação à escultação popular, o governo ouviu ontem a população do distrito de Água Grande com vista à elaboração do orçamento do cidadão. Patrícia Trovoada prosseguiu as suas deslocações nas zonas de Pantufo, Praia Melão, São Marçal, bairro de Lucomi, Quilombo, Madre Deus, Bobo Forro, Água Porca e outras localidades, com vista a colher sugestões para a elaboração do Orçamento Geral de 2015. Depois de ter percorrido vários distritos para a exportação popular, ontem foi a vez do distrito de Água Grande. Durante as visitas, o primeiro-ministro destacou que em Água Grande há preocupação diferente em relação aos outros distritos, não por ser maior, mas pela imagem do próprio país. Água Grande é o distrito da capital do país, por isso os problemas são um pouco diferentes dos outros distritos. Nós temos 80 mil habitantes, é a capital do país, há uma exigência maior em termos de saneamento, em termos de infraestruturas a nível da saúde, escolas, segurança pública, vias, água, etc. Não só porque quase a metade da população vive nesse distrito, mas é o ponto de entrada no país e a imagem do país. Daí que há uma preocupação, não digo maior, mas diferente em relação aos outros distritos. Todavia, existem questões que merecem atenção neste distrito. A questão da saúde tem que ser vista, para além da questão do Hospital Nacional, que é a ex-meneza, mas a questão da saúde tem que ser vista. Algumas melhorias temos que fazer, sobretudo no que diz respeito ao abastecimento de medicamentos, a todos os centros de saúde de Água Grande. Vimos algumas estradas que têm que ser intervencionadas. A questão da segurança. Algum aspecto do saneamento tem que ser encarado de uma outra maneira. Quer dizer que, primeiro, maior disciplina na construção. Há muitas construções que são autorizadas, mas eu quase diria que o Estado tem muita responsabilidade, porque deixou um pouco as pessoas construírem de uma maneira anárquica, nomeadamente não respeitando as valas de escoamento das águas. Por isso, há um grande trabalho de recuperação que temos que fazer. Não é admissível que na nossa capital haja pântagos, focos de mosquitos, etc. Com este orçamento do cidadão, o governo irá conhecer as necessidades prioritárias da população e definirá as que merecem ter uma atenção urgente. O governo chama a atenção aos empreiteiros que assumem as obras e ao mesmo tempo não cumprem com as suas responsabilidades. O caso da obra de Almeirim, Patrício Trovoade disse que é inadmissível que a obra continue parada, tendo em conta que trata-se de uma casa destinada aos estudantes que vêm da região autónoma. Em Almeirim, a situação é a mesma situação crônica de alguns empreiteiros que não assumem as suas responsabilidades. Esse empreiteiro parece que já está a ficar bastante conhecido dos nossos serviços e eu quero chamar a atenção realmente para essa responsabilidade porque no caso de Almeirim, trata-se de uma casa para os estudantes e os doentes que vêm da região autónoma do Príncipe. Daí que é ainda mais, eu diria, mais inadmissível que essa obra esteja parada durante tanto tempo. Nós sabemos os problemas da dupla insularidade com o Príncipe. Os estudantes virem para Santo Mê já é uma dificuldade. Os doentes terem que vir para Santo Mê já é uma dificuldade. Se ainda por cima nós não somos capazes, quando há dinheiro, de acabar atempadamente as instalações para os receber, então estamos a gozar com quem. Daí que eu lamento, mas vamos ter que ser muito severos com alguns empreiteiros. Eu não me canso de dizer isso, mas vamos parar de dizer e vamos agir. Banco Central de Santo Mê e Príncipe assumiu na passada terça-feira a gestão do Banco Equador durante três meses devido ao nível crítico de liquidez registrado nesta instituição financeira privada. A decisão do Banco responsável pela garantia de estabilidade do sistema financeiro nacional deve-se ao incumprimento das diretivas emanadas pelo Banco Central. No comunicado que a Andi Média teve acesso, diz por outro lado que esta intervenção visa salvaguardar os interesses dos depositantes, em particular, e do sistema financeiro em geral. Por fim, o Banco Central tranquiliza todos os agentes económicos e, em particular, os clientes do Banco Equador, que os serviços bancários continuarão a ser prestados com normalidade. Santo Mê e Príncipe, Portugal, pretende reforçar a cooperação a nível parlamentar. Adjunto do secretário-geral da Assembleia da República Portuguesa, José Manuel Araújo, foi recebido hoje em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, que manifestou a vontade de prosseguir com a cooperação entre os dois países. O adjunto do secretário-geral da Assembleia da República Portuguesa, José Manuel Araújo, chegou ontem ao país no âmbito de uma visita que tem como objetivo de fazer avaliação do programa de cooperação das Assembleias de Portugal e de Santo Mê e Príncipe. Como tal, José Manuel Araújo foi recebido hoje em audiência pelo presidente da Casa Parlamentar. Tive a honra de ser recebido pelo Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Santo Mê e Príncipe, que transmitiu a vontade de prosseguirmos a cooperação que temos tido. Desde 2000, que a Assembleia da República e a Assembleia Nacional de Santo Mê e Príncipe, têm tido laços de grande cooperação. Por isso, vimos aqui reforçá-los, vimos aqui manifestar a nossa vontade de este programa de cooperação, que se iniciou em 2013, termina no final deste ano, tenha um bom final e um final de acordo também com a vontade da Assembleia Nacional de Santo Mê e Príncipe neste momento. E, simultaneamente, preparamos depois um programa para o futuro, 2016-2018, no período que corresponde a toda a legislatura de Santo Mê. Segundo José Araújo, já estão identificadas as áreas em que o Parlamento santomense tem maior necessidade. As áreas que foram identificadas por Santo Mê e Príncipe têm a ver com uma maior cooperação política. A cooperação técnica tem funcionado muito bem, a política também, mas pode haver um maior reforço da cooperação política, mais intercâmbio de deputados a ir a Lisboa e deputados da Assembleia da República virem a São Tomé para partilhar experiências, partilhar formas de resolver o que é a atividade política, quer legislativa, quer de fiscalização do governo. E, por outro lado, também áreas da administração parlamentar como a área informática, que é uma área que tem um peso importante, no fundo, a modernização dos serviços de informática, que é uma área em que também poderemos dar um apoio muito específico, de uma forma quase imediata. Depois do encontro que reuniu os representantes máximos da Casa Parlamentar e o adjunto do secretário-geral da Assembleia da República, portuguesa José Manuela Araújo, em seguida visitaram as instalações do Palácio dos Congressos. O novo presidente da Federação Santo Menso de Futebol, Nino Monteiro, encontrou-se hoje com o ex-secretário do antigo presidente, Idalécio Pachir, com o objetivo de inteirar das diligências para a sua tomada de posse. Três dias depois de ser eleito, o novo presidente da Federação Santo Menso de Futebol, Nino Monteiro, acompanhado dos seus apoiantes e associados, estiveram esta quarta-feira no encontro na sede da Federação Santo Menso de Futebol com o secretário cessante da antiga direção. Na sede do encontro, Adaberto Catembe, portavoz da nova Assembleia, falou dos objetivos deste encontro. O objetivo do encontro foi justamente para conhecermos os expedientes que devem ser desencadeados por parte do secretariado-geral da Federação Santo Menso de Futebol, no sentido de cumprir as formalidades, os rituais, atendentes à passagem de pasta e à tomada de posse. Porque nós entendemos que, nos termos dos estatutos da Federação Santo Menso de Futebol, no número 2 do artigo 29, é claro, quando o mesmo diz tacitamente, claramente, de que o mandato do presidente eleito começa no fim da Assembleia Eletiva. logo, é do nosso entendimento de que a candidatura, ou a candidatura do Domingos Monteiro, hoje, o mesmo, é o presidente da Federação Santo Menso de Futebol. E nós gostaríamos conhecer, então, os expedientes feitos para que cumpra aquele formalismo de passagem de pasta e de tomada de posse. O portavoz da nova Assembleia disse ainda que tenha vindo da parte da ex-direção alguma manobra dilatória de forma a impedir que o novo presidente tome posse imediatamente. Como é que nós estamos a entender de que tenha vindo da parte da ex-direção, e é bom que fique claro, da ex-direção da Federação Santo Menso de Futebol, uma manobra delatória, evitando justamente que esse ato se materialize prontamente. Digamos, dizemos isso por quê? Porque nos contactos dos Estados, os mesmos demonstram excessiva lentidão e conhecemos também que, por outro lado, estão a levar a cabo os expedientes como uma apresentação de uma impugnação à FIFA. Impugnação essa que, no nosso entender, não tem quaisquer elementos, impugnação essa que não impeça o valor da Assembleia eletiva, logo que essa impugnação ainda mais, que fique claro, não tem efeito suspensivo. Então, os dados e as decisões da Assembleia eletiva do dia 24 de janeiro prevalecem, pese embora ter introduzido uma impugnação. O passo que até que nós estamos a conciliar é que cumpra o formalismo, faça a passagem de pasta de forma ordeira e urbana para que possamos, então, cumprir os nossos programas que apresentamos aos associados no sentido de desenvolver o futebol santomense e dar o devido respeito e a dignidade aos seus associados. Em relação à data de passagem de pasta, Adaberto frisou que este poderá acontecer nos próximos dias, segundo o ex-secretário da antiga direção. Segundo as informações tidas agora na base do encontro, foi-nos informados pelo ex-secretário geral da Federação Santomense de Futebol de que irão ter um encontro hoje, à tarde, com a direção cessante no sentido de cumprir ou analisar as premissas básicas para a passagem de pasta e investidura da lista eleita. Isso quer dizer que poderá acontecer nos próximos dias? com certeza e estamos convictos de que isso irá acontecer e também estamos convictos que prevaleça sempre o bom senso, que prevaleça sempre o princípio da legalidade e que esses indivíduos com a responsabilidade política, com a responsabilidade social que os mesmos têm, estamos convencidos que ele então fará cumprir essas máximas legais. Domingos Monteiro, mais conhecido por Nino Monteiro, foi eleito no passado sábado como novo presidente da Federação de Santo Mense de Futebol, com 30 votos a favor, 10 contra, para um mandato de 4 anos. Está em curso a criação de estratégia para o desenvolvimento do sector privado de Santo Mense. Assim sendo, o Ministério das Finanças e Administração Pública, através do projeto de apoio à gestão económica e financeira, iniciou hoje um conjunto de consultas junto das entidades públicas e, sobretudo, com os dos agentes do sector privado. Para a concretização da referida estratégia, a equipa de consultores já está a efetuar o trabalho de recolha de informações e de consultas com várias entidades do sector privado. Hoje vamos dar início a um conjunto de grupos focais, setoriais, com estes agentes do sector privado para conhecer os seus problemas, mas também as suas propostas de solução, porque muitas vezes são os próprios interessados que têm as ideias concretas de como resolver os problemas dos seus setores. O que nós depois procuraremos fazer é dar forma no fundo a uma estratégia que seja fácil de implementar, nomeadamente tendo em conta os recursos que também são limitados hoje em dia em todos os países e São Tomé e Príncipe não foge à regra. Depois dos processos de auspultação, vai-se concentrar nas resoluções dos problemas do sector privado nacional. Os passos seguintes serão precisamente a redação, para já, um diagnóstico que não pretende ser uma repetição de muitos trabalhos que já foram feitos, mas pretende apenas fazer o ponto de situação neste momento do sector privado de São Tomé e essencialmente concentrar-nos como dizia nas soluções e portanto no desenvolvimento do caminho que se pretende que seja seguido aqui em São Tomé para desenvolver o sector privado do país. Para a coordenadora do projeto de apoio à gestão econômica e financeira, o sector privado é importante para dar resposta a um dos pontos do programa do governo que é o combate ao desemprego através do crescimento econômico. O governo definiu no seu programa o motor de crescimento da economia, o desenvolvimento da economia passando pelo emprego, não é? Definiu que o sector privado tem uma palavra a dizer, o sector privado é importante para o crescimento que se pretende gerador de empregos e é nesse sentido que nós temos em curso essa estratégia de elaboração, temos em curso a elaboração dessa estratégia para o desenvolvimento do sector privado. Estratégia é essa que visa estabelecer as diretrizes, os caminhos a procurar e as metas a atingir para que realmente nós tenhamos um sector privado forte nos seus diversos subsectores, estamos a falar da agricultura e pescas, estamos a falar do turismo, estamos a falar do sector financeiro, portanto, do sector de serviços, inclusive do sector informal que tem ficado um bocadinho marginalizado nesse processo todo, mas que agora vamos incluir. As entidades vão desenhando os caminhos que venham dinamizar o sector privado e tudo indica que a referida estratégia estará concluída no mês de maio e de lá para frente caberá ao governo implementá-lo. Banco Africano de Desenvolvimento Bade vai apoiar o 16º governo no ordenamento do território nacional. Um pedido feito por este governo e discutido ontem entre o primeiro-ministro Patrício Trovoada e o representante do Bade. O primeiro-ministro e chefe do governo São Tomense recebeu ontem o representante do Banco Africano de Desenvolvimento Bade, um encontro de pouco mais de uma hora que serviu para debater questões ligadas ao desenvolvimento do país. A discussão com o presidente do primeiro-ministro sobre a nova visão do desenvolvimento do governo para São Tomense. Isto tem a ver com as prioridades do governo nas áreas que foram definidas, áreas ligadas à promoção da infraestrutura nas áreas agrícolas, que vai permitir um crescimento inclusivo e a criação de emprego. E também, por outro lado, promover um bom governo. E a discussão focalizou-se sobretudo em o que o Banco Africano pode fazer para contribuir e ajudar o governo São Tomense a implementar esses seus objetivos de desenvolvimento. Neste momento, o Bade procura a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O ordenamento do território nacional foi um dos assuntos que dominou o encontro. O objetivo principal é ver o que o Banco Africano já está a fazer e como é que nós podemos melhorar o nosso desempenho. Por outro lado, também ver como é que o banco pode colaborar com os outros parceiros de desenvolvimento de São Tomé. Uma das questões que foram discutidas e que é crucial e essencial para o governo é questões ligadas à energia. Uma das coisas adicionais que o Banco Africano discutiu com o primeiro-ministro é questões ligadas ao ordenamento do território que foi um pedido que foi feito pelo governo. Portanto, estamos a ver essas questões para ver como é que podemos implementar essa agenda. O Banco Africano de Desenvolvimento Bade é um banco multinacional de desenvolvimento criado em 1964 em que 53 países africanos são membros. É financiado por 24 países europeus, países americanos e países asiáticos. A sua missão é fomentar o desenvolvimento e o progresso social na África. O banco tem uma estratégia de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe que cobre um período de três anos. A referida estratégia termina em 2016 e o banco já disponibilizou cerca de 25 milhões de dobras neste período de tempo. Reunir os jovens para trocar experiência tanto nos projetos em que tiveram sucesso como nos que não tiveram e estimular o empreendedorismo jovem é o grande objetivo do Fórum de Ideias e Iniciativas Criativas FIC realizadas na tarde de ontem no Espaço Cacau. Este é o primeiro Fórum de Ideias Iniciativas e Iniciativas Criativas FIC que se realizará mensalmente no Espaço Cacau. Um encontro totalmente informal que visa apenas apoiar e encorajar novas ideias e iniciativas criativas dos jovens santumenses incentivando assim o empreendedorismo jovem. É uma maneira não muito informal para com calma com tranquilidade e com boa disposição as pessoas mostrarem um pouco do seu talento intelectual ou outro para nós juntos podermos ir encontrando formas de poder ajudar quer junto do próprio Estado. Eu acho que o Estado deve ser um dos maiores parceiros para este tipo de iniciativas mas podemos encontrar também apoios o Estado não pode nem consegue fazer tudo como é óbvio encontrar apoios em instituições privadas para que esses jovens vejam seus sonhos concretizados realizados e termos aqui um papel importante como sociedade civil organizada. Três amigas e jovens advogadas decidiram criar um escritório de advogacia no país. Elas contam que a empresa foi criada em dezembro de 2013 entretanto os serviços começaram a aparecer há cerca de seis meses e neste momento já contam até com parcerias e clientes internacionais. Carla Neves acompanhada das colegas Graça Augusto e Cosma Rita partilharam as suas experiências como jovens empreendedoras para elas a chave do sucesso e a persistência. Da experiência que nós podemos deixar aqui é que para se empreender tem que ter a cultura do risco o nosso país realmente ainda não é propício muito a esse risco porque os empreendedores sentem-se pouco motivados tem um pouco aquele receio de que se não der certo fica os custos e todo o investimento feito sem nenhum resultado positivo mas eu acredito que não fica sempre a experiência ainda que o investimento não dê certo por isso o risco é essencial aliado ao risco eu também vejo a paixão por fazer aquilo que se gosta porque de estar simplesmente no emprego só porque tem aquele salário garantido e não estar a fazer o que se gosta muitas vezes traduz-se em uma pouca produtividade naquilo que se está a fazer em muitos aspectos é um grande exemplo disso por isso estar a canalizar forças para aquilo que nós realmente acreditamos para aquilo que nós gostamos e correr esse risco acho que é o primeiro passo para qualquer pessoa queira ser investidor cá nesse país Segundo os participantes as experiências partilhadas são incentivadoras O fórum me parece uma atividade muito interessante nesse caso eu como advogada trabalho fora do país mas bom desejo não voltar e me parece uma iniciativa muito importante porque queremos saber conhecer o mercado do Santo Mense e saber o que os nossos jovens os empreendedores em diferentes profissões fazem hoje em dia e qual é a melhor forma de enriquecer o nosso mercado tanto laboral como competitivo em todas as matérias Eu vim para o fórum que é para digamos colher mais algum contributo das experiências que esses empreendedores têm para dar assim aos jovens São Tomenses portanto eu acho importante o testemunho a forma como eles digamos têm debruçado sobre o tema Esta é mais uma iniciativa que surge com o propósito de fazer desenvolver o empreendedorismo no país criando assim novos postos de emprego e contribuindo no crescimento da economia nacional A semelhança das seleções do Gabão Burkina Faso Cabo Verde e Zâmbia ontem foi a vez do Senegal e África do Sul irem para casa depois de perderem com a Argélia e Gana respectivamente No que concerne ao Grupo C do Can 2015 a Argélia venceu Senegal por 2 a 0 e Gana bateu a África do Sul por 2 a 1 A equipa do Manista Nelson Mandela estava a ganhar por 1 a 0 no grande e considerado melhor golo de referida competição até agora marcado pelo jogador sul-africano Massanjo mas a equipa ganesa conseguiu dar a volta ao resultado apurando-se assim sendo o Grupo C ficou concluída da seguinte forma Argélia com 6 pontos e Gana também com 6 pontos apuraram-se e Senegal com 4 e África do Sul apenas com 1 ponto estão impossibilitados de continuarem no campeonato portanto iremos conhecer hoje as seleções do último grupo que vão permanecer no campeonato e as que irão para casa no Grupo D a seleção camaronesa de fronte à Costa de Marfi e os guanenses Conacri jogam contra o Mali de sublinhar que todas as equipas do Grupo D têm 2 pontos com a página desportiva o resumo do Cano 2015 colocamos ponto final ao STP em linha edição 28 de janeiro de 2015 voltaremos amanhã à mesma hora boa noite para a próxima Legenda Adriana Zanotto